A Minha Alma O Pecador Mas Jesus, por seu poder, teve e teve compaixão Quando Ele estendeu as suas mãos para mim Quando Jesus estendeu as suas mãos Quando Ele estendeu as suas mãos para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus e sem Jesus Quando Ele estendeu as suas mãos para mim E agora me regozijo desde que eu encontrei Na tempestade eu posso sossegar Pois com Ele estou liberto do perigo e do mal Porque Ele estendeu as suas mãos para mim Quando Jesus estendeu as suas mãos Quando Ele estendeu as suas mãos para mim Eu era pobre e perdido Quando Ele estendeu as suas mãos para mim Quando Ele estendeu as suas mãos para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus e sem Jesus Quando Ele estendeu as suas mãos para mim Quando Ele estendeu as suas mãos para mim